O projeto que se tinha era de que ele se transformasse num grande estadista, num dos maiores estadistas do Brasil, porque, diante de todos os anos de PT, em que o Brasil se perdeu numa ideologia bolivariana totalmente equivocada. Eu lembro que o Brasil, uma inversão de valores muito grande que houve, que pessoas brasileiras que empunhavam a bandeira brasileira ou vestiam verde e amarelo eram agredidas por pessoas que achavam que a bandeira do Brasil tinha se tornado vermelha. Então, uma série de equívocos, um ambiente muito beligerante que foi implantado pelo PT ao longo de 13, 14 anos. Então, Jair Bolsonaro, trazendo um pensamento novo, uma equipe econômica com viés liberal, como é o caso do ministro Paulo Guedes, nós entendíamos que aquilo seria um corte no baralho e o Brasil recomeçaria com uma visão mais patriótica, uma coisa mais harmônica, sem tanta polarização. A minha grande decepção é que o campeão tem que ter a nobreza de atitude de arrefecer os ânimos, de abraçar, estender a mão para o adversário derrotado. E ele foi o grande campeão das eleições, ele proporcionou um resultado político inédito no Brasil, talvez até no mundo, eleger sozinho 52 deputados federais, 4 senadores, né? A maioria desse pessoal se elegeu por conta do nome Bolsonaro. Então, com essa grandeza política, com essa popularidade, essa vitória incontestável que houve, o presidente Jair Bolsonaro, a meu ver, tinha a obrigação de estender a mão e arrefecer os ânimos no Brasil. A única coisa que eu não tenho a menor dúvida é, se nós continuarmos no caminho que estamos, não vai terminar bem.